No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezenove. E hoje é o dia do carteiro. E aniversário da cidade de São Paulo, que completa quatrocentos e sessenta e cinco anos. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Governador do Rio, Wilson Witzel, mantém vistorias do Detran. Prefeitura do Rio de Janeiro estima em oito vírgula dezessete por cento o reajuste de servidores. Câmara dos Deputados recorre da suspensão de auxílio mudança para reeleitos. Brasil ultrapassa a marca de 200 bilhões de reais em impostos no ano. Estados Unidos anunciam devolução de solicitantes de asilo ao México. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aceita a proposta de negociar acordo de paz com a oposição. O Fato em Foco. Os norte-americanos observam, desde dezembro, o apagão que atinge o governo de Donald Trump e afeta o funcionalismo público no país. Até o momento, não existe um acordo orçamentário no Congresso. A falta de acordo decorre da imposição de Trump de que o texto contém a previsão de cerca de 5 bilhões de dólares para financiar a construção de um muro na fronteira com o México durante a campanha de 2016. Vamos falar agora com o Héctor Aguilera, economista e membro da ABMEN. Bom dia, Héctor Aguilera. Tudo bom? Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer tê-lo aqui no Grande Jornal de Notícias. Héctor, qual o impacto do parlamento norte-americano e também na população em si? Bom, o shutdown do governo, neste momento, causado basicamente pela imposição de Trump de requerir praticamente 6 bilhões de dólares para a construção do muro, traz a paralisação de nove secretarias de governo nos Estados Unidos. Isso equivale a aproximadamente 800 mil trabalhadores públicos. A quantidade de contratistas que trabalham para o governo, que estão paralisados neste momento, sobrepassa os milhões. Sim. Então, o impacto é bastante forte, na realidade. Se calcula que, passados os primeiros 30 dias da paralisação, o custo da paralisação é maior dos 5 bilhões que o próprio Trump está solicitando para a construção do muro. Então, hoje o Congresso está sim jogando um papel muito importante, está tentando negociar um acordo que seja, pelo menos, de bom senso, para evitar que a população se veja afetada ainda mais. Ok. Perto de 80% dos americanos vivem do que ganham nos salários. Sim. E se calcula que 40% da população dos Estados Unidos não tem recursos suficientes para, se tivessem uma emergência de 400 dólares, provavelmente não poderiam agir. Então, o impacto é muito forte. Porém, esses 800 mil trabalhadores que hoje estão tendo a receber, na realidade, tem um problema de fluxo de caixa, porque quando se reativar o governo, eles vão receber os salários que hoje não estão recebendo. Sim. Então, essa parte da população está com um problema de fluxo de caixa. Com certeza. Agora, isso tem impactos que podem ser dramáticos, porque se você não tem dinheiro para comprar medicina, para qualquer emergência, é um impacto forte. A grande pédia realmente está na parte dos contratistas, porque isso é receita que não retorna, não? É que tu... Quem dá serviço para o governo. Pois é. E, tocando nesse assunto, o dólar é uma das moedas mais valiosas do mundo. E essa paralisação afeta muito essa economia norte-americana. É correto. Como você bem está explicando. É correto, então, afirmar que esse shutdown é abertura da campanha eleitoral do ano que vem? Eu acho que a abertura, na realidade, aconteceu no primeiro dia que Trump assumiu o governo. É verdade. Trump é um presidente muito particular e eu acho que ele nunca deixou de estar em campanha, não? É. Agora, é uma reação ao fato de ele ter perdido o Congresso. Ele é um negociador muito forte, muito duro. A gente vê o que ele está fazendo com a China também. Sim. Das taxas. Então, eu acho que o presidente Trump está em uma campanha permanente. Também vejo assim. Ok. Com respeito à moeda, o dólar tem se debilitado frente às principais moedas do mundo. É. O euro, que chegou a um valor de 1,23, hoje está em 1,13, mais ou menos. Então, isso sim tem um impacto importante, mas, de fato, pode ser um impacto que pode trazer consequências positivas para a economia americana, porque fortalece o posicionamento das exportações, um dólar um pouco mais débil. Então, o contexto geral de como impacta a economia, a gente só vai saber quando terminar o shutdown. É verdade. É bastante complexo. Ok. Porém, é um novo jeito de fazer política e você sabe que a estabilidade é muito importante para as pessoas se planejarem, né? Sim, então, sombra de dúvida. E, infelizmente, esse novo jeito de fazer política em América dá muita inestabilidade aos agentes econômicos em todo o mundo. Ok. Obrigado, Héctor. Um prazer enorme recebê-lo aqui. O prazer foi de tudo mesmo. Muito obrigado pelo tempo. Obrigada a você. Falamos com Héctor Aguilera, economista e membro da ABMEN. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O governo estadual decidiu trocar o coordenador do programa Leblon presente. O projeto reforça o policiamento no bairro da Zona Sul com policiais militares que recebem gratificação para trabalhar no período em que estariam de folga. O major Márcio de Almeida Rocha, que assumiu em dezembro do ano passado, ainda na gestão do ex-governador Francisco Dornelles, vai dar lugar ao major Joyce Albuquerque Leite. O ex-coordenador do Leblon presente, Márcio de Almeida Rocha, assumiu no dia 20 de dezembro do ano passado, assim que o programa foi criado, e vai deixar o cargo nos próximos dias. Os dois prédios principais do Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, estão sem serviços de recepção e copeiragem desde quinta-feira. Não houve a cobrança de identificação para acesso aos serviços disponibilizados no local, assim como a falta de direcionamento às pessoas que estavam atrás de algum serviço público. De acordo com os servidores, os guardas municipais que realizam a segurança do local ajudaram no direcionamento do público. Pessoas que procuraram a Prefeitura nesta quinta-feira desistiram por falta de informações. A Prefeitura informou que a empresa que fornece o serviço de recepção recebeu os repasses, mas não afetuou o pagamento do salário de dezembro dos funcionários. O governador Wilson Witzel voltou atrás e resolveu manter uma estrutura no Detran para vistoriar os veículos em circulação no Estado. A diferença agora é que esse trabalho vai ser feito nas ruas, durante blitzes do órgão e não mais nos postos. A medida foi anunciada nesta quinta-feira em meio a questionamentos sobre a legalidade da decisão de Witzel de manter a taxa de vistoria no valor de R$ 202,55 para a realização do licenciamento anual. Durante a campanha eleitoral, Witzel prometeu acabar com as vistorias do Detran. Ele alega que o serviço era alvo de muitas denúncias de corrupção. Ainda segundo o governador, as vistorias passariam a ser feitas nas abordagens da Operação Lei Seca, que são feitas pela PM. A Prefeitura do Rio vai aplicar sobre o salário de fevereiro uma reposição de 8,17% sobre os vencimentos dos cerca de 150 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas que estão vinculados ao município. No anúncio feito logo no início de 2019 por Crivella e o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, ambos indicaram a aplicação da reposição a partir do dia 1º de fevereiro. O governo ainda aguarda o anúncio da inflação oficial para janeiro, o que deve acontecer no início do próximo mês, para assim cravar o percentual. E a reposição salarial segue como uma das principais demandas dos servidores municipais. Prevista em lei, a reposição não é aplicada desde setembro de 2016. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O Imperator apresenta até o dia 31 de janeiro a exposição Rio Novo Rock 4 Anos, o despertar do tempo. A mostra conta a história do festival, que acontece todo ano, sempre no Dia Mundial do Rock, no local. São fotos, vídeos e intervenções que lembram os momentos marcantes do evento, que acontecem desde 2015. A mostra aborda os artistas, bandas e profissionais que passaram pela festa e a relação deles com a cena de rock independente do Rio e do Brasil. Em paralelo, o Pocket Show gratuito de novas bandas acontece em outros espaços do Imperator, ao lado de workshops e oficinas de música e de cultura rock. A entrada é gratuita. O Imperator fica na rua Diz da Cruz, número 170, no Meier, zona norte do Rio. A sala municipal Balden Power recebe o Piano Bike neste domingo, às 4 da tarde. Trata-se de um piano montado em uma bicicleta 100% funcional, com o objetivo de mudar a forma de se fazer arte de rua no país. O repertório vai ser de clássicos da música erudita a estrelas do pop atual. Logo após o show, vai acontecer uma pedalada até o arpoador para assistir o pôr do sol. A entrada é gratuita. A sala municipal Balden Power fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 360, na zona sul da cidade. Com o objetivo de homenagear e preservar a memória de grandes nomes da música popular brasileira, o projeto Grandes Músicos para Pequenos faz edição de férias pelo segundo ano consecutivo na Cidade das Artes. Desta vez, as férias musicais dos Grandes Músicos para Pequenos reúnem os espetáculos Tropicalinha, Caetano e Gil para Crianças, neste domingo e no sábado, às 4 da tarde, e Bituca, Milton Nascimento para Crianças, nos dias 2 e 3 de fevereiro, também às 4 da tarde. O ingresso custa 40 reais. Os espetáculos acontecem na Grande Sala, na Cidade das Artes. O endereço é a Avenida das Américas, número 5300, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A Casa Roberto Marinho recebe a exposição Oito Décadas, de Abstração Informal. A montagem é uma parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo. A coletiva reúne quase 80 obras produzidas entre o fim do ano, de 1940 e 2012, por 38 artistas ligados ao estilo abstrato. São expostos trabalhos de representantes do movimento, como, por exemplo, Maria Martins, Iberê Camargo, Maria Bonomi, Leda Catunda, Ernesto Neto e Luiz Áquila. A amostra funciona de terça a domingo, do meio-dia e seis da tarde, até o dia 9 de junho. Às quartas-feiras, a entrada é gratuita. O endereço é Rua Cosme Velho, número 1105, na zona sul da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 30 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A Controladoria Geral da União alegou que as mudanças nas regras de aplicação da Lei de Acesso à Informação visam diminuir a burocracia no Executivo. Em nota, o órgão contestou críticas no sentido de que as alterações vão trazer efeitos nocivos para a transparência sobre documentos e dados públicos. As novas regras foram questionadas pela Transparência Brasil e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, entre outras entidades. O novo decreto amplia o número de servidores que podem classificar como outras secretas e secretas informações do governo federal, impondo sigilo de até 25 anos. Antes, essa prerrogativa era restrita à autoridade de escalões mais altos, que agora podem delegá-la. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, encarregou a secretária de Igualdade Racial, Sandra Terena, de apresentar pela primeira vez um organograma do novo governo que confirma duas informações que circulavam desde o final do ano passado. A tarefa de demarcação de terras indígenas vai passar ao INCRA, vinculada ao Ministério da Agricultura. Porém, o processo só terá início após a aprovação prévia de um conselho interministerial. Em encontro realizado na Procuradoria-Geral da República, Sandra Terena explicou a uma plateia de indígenas procuradoras da República, diplomatas e organizações não governamentais. O conselho será formado por Damaris e os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno da Justiça, Sérgio Moro da Defesa, Fernando Azevedo e o da Casa Civil Onyx Lorenzoni. A Câmara dos Deputados recorreu da decisão que determinou a suspensão do pagamento de auxílio-mudança a parlamentares federais reeleitos. Pela decisão, em caráter liminar, deputados e senadores que receberam auxílio na atual legislatura devem devolver o valor aos cofres públicos. Em nota, a diretoria-geral da Câmara informou que o recurso foi apresentado por meio da Advocacia-Geral da União e ressaltou ainda que tem empreendido esforços de forma rotineira para otimizar a utilização dos recursos públicos. A nota destaca ainda que a Câmara tem antecipado o uso da cota para o exercício da atividade parlamentar para os deputados eleitos e diplomados, pois, sem essa medida, haveria um custo adicional com hospedagem e concessão de passagens aéreas para que os novos parlamentares compareçam à sessão de posse na próxima sexta. O valor pago pelos brasileiros em impostos neste ano superou R$ 200 bilhões nesta sexta-feira. É o que mostra o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. A marca chega um dia antes do que foi registrado ano passado, o que indica leve aumento na arrecadação tributária. No ano anterior, o impostômetro superou a marca de R$ 2,3 trilhões em impostos pagos pelos brasileiros no ano. Na ferramenta, é possível acompanhar quanto o país, os estados e os municípios estão arrecadando contributos e também saber o que dá para os governos fazerem com todo o dinheiro arrecadado. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia para hoje? Olá, bom dia, Vânia. O Facebook mudou as regras para as páginas dentro da plataforma. A principal delas é para a identificação de publicações consideradas fake news e que, em razão disso, tem a distribuição reduzida. Os administradores das páginas vão poder ver quais mensagens foram enquadradas nesta categoria. Já a empresa chinesa Huawei trouxe uma novidade no mundo das câmeras acopladas nos celulares. A companhia conseguiu desenvolver um smartphone onde a câmera fica dentro da tela. Essa é a primeira vez que uma empresa do setor descarta as bordas espessas do dispositivo. Além disso, a Huawei fez um destaque em conjunto com outro modelo de dispositivo que contém uma câmera com nada mais nada menos que 48 megapixels. A Huawei vem sendo destaque nos últimos tempos e, em 2018, a marca obteve um aumento de 30% nas vendas. Já a plataforma de fotos e vídeos, o Instagram, lançou um recurso que disponibiliza aos usuários de recordar lembranças. Essa ferramenta é bastante parecida com a já existente no Facebook. A recordação ainda está disponível para apenas alguns perfis e aparece nas notificações junto com as curtidas e comentários. O Instagram pode lembrar, por exemplo, postagens feitas há 3 anos ou mais. Ao clicar na publicação, a rede social automaticamente cria um story com a data original para que você coloque novamente em sua rede social. Além do antigo Orkut ter completado mais um ano se ele ainda estivesse ativo, quem também completou um ano mais em exercício foi a modalidade do WhatsApp Business, criada especialmente para as empresas. Lançada em janeiro de 2018, o Business anunciou, na época, 3 novos recursos para as versões web e desktop do aplicativo de mensagens. Além das mensagens rápidas, veio as etiquetas e filtros de conversa. Hoje, esse modelo corporativo do WhatsApp conta com mais de 5 milhões de companhias. E fecha as notícias da ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia! Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,7709 para compra, R$ 13,7710 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2604 para compra, R$ 4,2625 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de dezembro medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de menos 1,08%. A Bovespa opera em alta, de 1,16%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A Itália não vai permitir a chegada aos seus portos do navio humanitário Sea-Watch, que se dirige para a costa italiana com 47 imigrantes resgatados a bordo para fugir de um ciclone no mar Mediterrâneo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo vice-primeiro-ministro Luigi Di Maio e pelo ministro do interior Matteo Salvini. Di Maio afirmou que o governo vai proporcionar apoio médico à embarcação, caso seja necessário, mas exigiu que os imigrantes sejam desembarcados na França, país que Roma mantém no centro de suas críticas. O vice-primeiro-ministro disse que, segundo estabeleceu o Conselho Europeu em junho de 2008, as responsabilidades da Europa em matéria de imigração são compartilhadas e a França deve fazer a sua parte. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se declarou satisfeito com a evolução das negociações que seu país mantém com os Estados Unidos e se mostrou disposto a avançar para alcançar o estipulado entre os dois países. O marechal expressou satisfação pelos resultados das conversas e atividades realizadas pela delegação em Washington e deu instruções para seguir com os preparativos da segunda cúpula bilateral prevista para o final de fevereiro. Kim também foi informado das negociações mantidas com o grupo de trabalho dos Estados Unidos sobre uma série de assuntos a resolver entre os dois países e se entregou uma carta pessoal do presidente Donald Trump. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai devolver alguns solicitantes de asilo ao México à espera que a justiça resolva seus casos. De acordo com a imprensa norte-americana, esta é uma nova estratégia que pode ser colocada em prática a partir desta sexta-feira. Através de um comunicado, o Departamento de Segurança Nacional explicou que certos solicitantes de asilo não vão ficar em liberdade no país, como acontecia até agora, mas serão devolvidos ao México enquanto seus casos são resolvidos. Esses imigrantes podem retornar aos Estados Unidos para comparecer diante de um juiz quando forem citados em audiência. E o presidente venezuelano, Nicolas Maduro, afirmou nesta quinta-feira que está de acordo com a proposta dos governos do México e do Uruguai de iniciar um diálogo das partes que levem a um acordo de paz nacional. Em seguida, ele mostrou a Constituição venezuelana e disse que ela tem de ser o marco dessa negociação. Maduro fez essa declaração no Tribunal Supremo de Justiça, onde magistrados e representantes de outros poderes voltaram a respaldá-lo após a autoproclamação como presidente interino do líder oposicionista Juan Gaidó, que recebeu o apoio imediato dos Estados Unidos, do Brasil e de diversos outros países. Reforma pode render economia de até 1 trilhão e 300 bilhões de reais em 10 anos. O repórter Marques Anaújo tem mais informações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que a reforma da Previdência, que está sendo estruturada pelo governo, deve render uma economia que pode variar entre 700 bilhões a 1,3 trilhão de reais em 10 anos. A declaração foi dada em entrevista à agência de notícias Reuters durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Segundo Guedes, os números ainda estão sendo estudados, mas, de qualquer forma, as mudanças nas regras para a aposentadoria trarão um importante ajuste estrutural fiscal. Ainda de acordo com o ministro, a reforma terá um poderoso efeito fiscal e vai resolver por entre 15 e 30 anos. Para ele, é isso ou seguimos o caminho da Grécia? O presidente da República, Jair Bolsonaro, também falou sobre a reforma da Previdência em Davos. Nesta quarta, em entrevista à agência de notícias Bloomberg, ele destacou que a mudança na legislação previdenciária dos militares vai ser feita apenas em uma segunda parte da reforma que o governo vai apresentar. Reportagem Marquesan Araújo. Golpe no WhatsApp aproveita a notícia real do pagamento do PIS e atinge milhares de pessoas. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. O mais novo golpe, feito por cibercriminosos, tem usado o WhatsApp para enganar milhares de pessoas com base na notícia real do pagamento do PIS-PASEP. A farsa aproveita a repercussão do pagamento do sétimo lote do abono que teve início dia 17 de janeiro e promete revelar ao usuário se ele tem direito ao saque do benefício. Ao cair no site falso, a pessoa tem que responder uma série de perguntas sobre sua vida funcional e de contribuição com a Previdência. Então que é solicitado para que a pessoa compartilhe a mensagem com seus contatos para poder receber o benefício. O intuito dos golpistas é redirecionar uma grande quantidade de pessoas para sites genéricos onde há anúncios publicitários. Com uma grande quantidade de cliques, o dono da página acaba ganhando dinheiro. O advogado e professor especialista em direito digital Frank Ned Santa Cruz ensina como não cair nesse tipo de sites mal intencionados. Se ela recebe esse link de alguém que não faz parte da rede dela, o interessante é que ela delete a mensagem e não acesse. Se ela recebe de alguém que faz parte do seu círculo de confiança, do seu círculo de contatos, que ela questione a pessoa sobre a veracidade daquela mensagem antes de clicar. De acordo com o especialista, uma outra forma de se prevenir é instalar um antivírus no seu smartphone. Geralmente, os antivírus para smartphones baixados de fontes confiáveis mantêm bases atualizadas desses links falsos. Então, quando o usuário recebe, o antivírus percebe esse link e já dá um alerta para o usuário ou então automaticamente deleta esse link fraudulento. Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal esclarece que não envia mensagens sobre saques de benefícios sociais. Segundo o banco, em seu portal na internet e em suas agências, há orientações de segurança para alertar os clientes quanto ao risco de golpes, sejam eles por e-mails spam, WhatsApp, sites falsos ou telefone. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o Atendimento Caixa ao Cidadão pelo número 0800 726 0207. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Brasil conhece seus adversários na Copa América. Por favor, contem tudo para a gente agora. Pode deixar, Claudio Salles. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Saiu o sorteio, agora é só esperar o torneio, né? Verdade. Bolívia, Venezuela e Peru. Estes vão ser os adversários do Brasil na fase inicial da Copa América que acontece aqui no país a partir de junho. A estreia vai ser diante dos bolivianos no dia 14 em Morumbi, lá no Morumbi, às 9h30 da noite. No dia 18, também às 9h30 da noite, em Salvador. Será a vez do Brasil enfrentar os venezuelanos, enquanto que o Brasil vai fechar a chave contra o Peru no dia 22, às 4h da tarde, na Arena Corinthians. E entre as cabeças de chave, o Uruguai tem em tese o maior desafio, ao lado do Chile, do Japão e do Equador, no Grupo C. Já no Grupo B, a Argentina, que ainda não tem a garantia do Messi, vai ter a Colômbia, Paraguai e a seleção convidada a Catar. A Argentina não tem nem o técnico, então, que é o Messi. Verdade. Falando sobre a seleção brasileira, é um grupo bem fácil, né, Mirosmar? Sim, a tendência é que seja primeiro colocado e com 100% de aproveitamento. Se acontecer algum tropeço, vai começar a torcida a pegar no pé dos jogadores e do próprio Tite. Então, fica um negócio que... Aquela obrigação tem que ganhar. Então, a Copa América até que é meio obrigatória mesmo para o Brasil ser campeão. Sim, verdade. O Chile, que é o atual bicampeão da Copa América, se a gente levar em consideração os torneios de 2017 e de 2018, a seleção chilena é uma das mais fortes também, tentando esquecer a eliminação precoce das eliminatórias, o fato de ter ficado de fora da Copa do Mundo. Temos a seleção uruguaia, que é a nossa principal adversária hoje, porque a Argentina ainda está na fase de reconstrução. O Brasil está mantendo ainda aquela base de 2010, ao mesmo tempo chamando alguns novos nomes. O Uruguai fez uma campanha até melhor que o Brasil na Copa do Mundo. Sim, esses confrontos podem ser bem interessantes e é uma tendência do que vai acontecer nas eliminatórias, que acontece também esse ano, com a gente vai para outubro, né, Miro? Sim, vai ter um calendário cheio, o pessoal até a Copa do Mundo de 2022. Tem a Copa América agora, eliminatórias, talvez a Copa das Confederações, que está incerto ainda pela FIFA. Então, é um calendário longo, e o Brasil tem que aproveitar, já que volta a sediar o torneio depois de 30 anos, e voltou a ser campeão, né? Até agora, quando o Brasil sediou as outras quatro vezes, a Copa América ganhou. Então, vamos continuar para ver se mantém o 100%. Agora, a pergunta que não quer calar, a gente sabe que o contrato do técnico Tite vai até o final da Copa do Catar. Isso não é garantia de nada. Isso que eu ia chegar, era isso que eu ia chegar. Uma eventual eliminação, ou perdendo o título da Copa América em casa, pode abalar completamente a confiança do Tite com os torcedores e com a Confederação também? Eu não tenho dúvida disso. Ele está naquela situação, igual quando os técnicos estão no campeonato estadual. Ah, estadual não vale muita coisa e tudo, mas vai perder um clássico, vai ser goleado, se não corre risco. Agora, trazendo aqui para o nosso quintal, para o Rio de Janeiro, o Brasil, no momento, só disputa jogos aqui na cidade do Rio de Janeiro com duas possibilidades. Primeiro, chegar na grande decisão, que acontece aqui no Maracanã. Ou também, avançando nas quartas de final como segundo colocado no grupo. Acho difícil essa... Essa segunda hipótese. Essa hipótese, porque, querendo ou não, só o Peru pode ameaçar a seleção brasileira nessa fase de grupos. Bolívia e Venezuela, dificilmente. Principalmente a Venezuela, né? Porque com a confusão que a gente está tendo no país e tudo, isso está afetando o esporte no futebol também, né? Ontem, eu estava acompanhando o sorteio dos grupos e os dirigentes da Federação Venezuelana de Futebol, eles falaram que, apesar de toda a crise econômica, barra política que o país vem encarando, isso não vai afetar no esporte, que a seleção está garantida, assim, na Copa América. Então, mas ainda assim, é uma seleção fraca, não dá para a gente esperar muita coisa. Curioso que a Venezuela, em si, está ruim na parte profissional no futebol, mas na base vem sendo forte. É tanto que ela vai vice-campeão recentemente no mundo, perdeu para a Inglaterra a última Copa do Mundo de futebol sub-17. Então, vem mostrando uma evolução, mas não deve ser perigo para o Brasil na Copa América. Verdade, eu estou aqui tentando observar os jogos que a cidade do Rio de Janeiro vai receber. É Bolívia e Peru, o primeiro jogo. Bolívia e Peru, vai ser o primeiro jogo. Também vamos ter Uruguai e Chile, que é o terceiro jogo já confirmado que a cidade do Rio de Janeiro vai receber. E tem um jogo entre o segundo colocado do grupo B e o segundo colocado do grupo C também. Então, não está definido aí, isso nas quartas. Ainda falta saber o que será esses times. Lembrando que a Copa América vai acontecer entre os dias 14 de junho e 7 de julho, a abertura vai ser no Morubi, como eu já falei, com o jogo Brasil e Bolívia. E aí o final vai ser no Maracanã no dia 7. Esperamos que o Brasil esteja nesse dia na final. É, mas o que acontece? O Brasil em si, na Copa do Mundo e na Copa das Confederações, só chegaria a jogar no Maracanã se ganhasse o direito à final. Aconteceu na Copa das Confederações, mas na Copa do Mundo não, né? Tanto que o Brasil jogou uma Copa do Mundo e não teve o Rio de Janeiro como seu estágio durante o torneio. Mas podia ter botado o Rio de Janeiro para pelo menos um joguinho, né? Aliás, só fazer uma correção mesmo. Eu falei que o jogo do Brasil, na Manhã na Rio com o Cláudio Ferreira, eu falei que o último jogo do Brasil, valendo mesmo, foi nas eliminatórias de 2007, aqui em 5x0 do Equador. Mas você lembrou de um jogo que eu não estava recordando, que foi a vitória do Brasil sobre a Espanha na Copa das Confederações, a grande lição que foi aqui no Rio de Janeiro, o último jogo oficial aqui na cidade do Rio. É, e antes teve um amistoso com a Inglaterra, que foi empate em 2x2 também, que foi para abrir o estágio, né? Sim, para contar... Não, estou contando assim os últimos. O último, para valer mesmo, aqui na cidade do Rio, nem estou incluindo o Maracanã, foi o amistoso com a seleção colombiana. Sim, aquele jogo, né? Beneficente para as vítimas do acidente da Chapecoense. Então, o Rio de Janeiro vai receber os jogos da seleção brasileira, a gente espera que esteja na final. Por hoje é só, Miro? Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Governador do Rio, Wilson Witzel, mantém vistorias do DETRAN. Prefeitura do Rio de Janeiro estima em 8,17% no reajuste de servidores. Câmara dos Deputados recorre da suspensão de auxílio mudança para reeleitos. Brasil ultrapassa a marca de 200 bilhões de reais em impostos no ano. Estados Unidos anunciam devolução de solicitantes de asilo ao México. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aceita a proposta de negociar acordo de paz com a oposição. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias.